Bom, estamos aí para a lição número 5, número 5 do nosso estudo bíblico Amigos de Fé. Essa lição vai falar sobre o mistério da morte. A morte, ele é um assunto que mexe um pouquinho com a gente, né? Eu não sei se você já perdeu alguém para a morte, porque é uma perda, a gente sabe que dói. Nós não estamos mais com aquela pessoa com a qual a gente está acostumado a conviver todos os dias. Então, a morte, ele é um assunto, não é um assunto muito fácil de tratar. Mas, o que a Bíblia fala sobre a morte? Então, a lição do estudo bíblico de hoje vai falar sobre isso. O mistério da morte. Será que a morte é realmente um mistério? Nós vamos, então, entender o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia fala, não é o que a Paula fala, não é o que o Pastor X fala. Não, é o que a Bíblia fala sobre a morte. Mas, a gente sempre começa o nosso estudo com uma oração. Então, eu gostaria de convidar você que está assistindo aí este estudo para fechar os seus olhos ou para simplesmente ouvir esta oração neste momento, tá bom? Querido Deus, muito obrigada por estarmos aqui em oração e para estudar um pouquinho mais da tua palavra, da Bíblia. E que este seja um momento especial, um momento de parar para refletir e entender o que a Bíblia explica sobre esse assunto, o assunto da morte. Que possamos estar com a nossa mente limpa e aberta, e o coração também. E que o teu Espírito Santo nos acompanhe neste estudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. A gente preparou aqui um PowerPoint rapidinho. PowerPoint clássico. Estou ficando craque. Ui, melhorar a luz aqui. Precisava melhorar a luz. Bom. Temos um convidado. Temos um convidado aí. Chegamos, temos mais alguém para estudar com a gente. Quem está chegando por aí? Rodrigo. Opa! Senhor Rodrigo! Somos você e eu. Eu e você. A gente vai falar sobre a morte, Rodrigo. E eu acabei começando a gravar o estudo bíblico. E para as outras pessoas que não estão. Mas fique à vontade. Então eu vou interagir com você, tá bom? Pode ser? Pode ser. Eu pensei que o Rodrigo não falava, gente. Já estava ficando aqui nervosa já. Pensei que ele tinha perdido. O gato tinha engolido a língua dele. Geralmente a Jana entra nesse estudo, sabe, Rodrigo? Mas ela hoje não pôde estar. Então hoje seremos, por enquanto, nós dois. Daqui a pouco talvez entre mais alguém. Mas vamos lá. Bom, a primeira pergunta aí do nosso estudo é assim. Qual é a causa primária da morte? Por que que a morte passou a existir aí na Terra? Porque quando Deus criou o mundo, a ideia... Quando Deus criou tudo, né? O universo, enfim. Quando tudo passou a existir. Quando Ele criou. Quando Ele... Enfim. A ideia não era que a morte existisse. Certo? Mas... Deu ruim. Alguma coisa deu ruim. E eu estou dividindo, compartilhando a tela aqui. Você está conseguindo ver a tela, Rodrigo? Estou, estou conseguindo. Então lê pra gente aí. Romano 6, 23. Faz favor. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Certo. E o Rodrigo? O Rodrigo, ele trabalha com várias coisas, gente. Vocês não sabem. Mas ele é uma pessoa, um homem batalhador. Então ele ganha muito por mês, sabe? E o salário dele no final do mês, que é o que ele recebe no final do mês, é o que ele recebe depois de ter trabalhado. Então a gente trabalha e depois a gente recebe. Aqui, nesse verso bíblico. O pecado tem um salário. Então o salário do pecado acabou sendo a morte. Então a causa primária da morte, né? Por que a morte passou a existir? Foi porque o que passou a existir na Terra? A morte, o pecado. Se não tivesse o pecado, não precisaria ter a morte. Então a morte só passou a existir porque o pecado passou a existir na Terra, né? Então, se não tivesse pecado, se o pecado não tivesse dado o ar da graça na Terra, a morte também não precisaria existir na Terra. Como assim, Paulo? Então quer dizer que ninguém ia morrer? Exatamente. O plano inicial de Deus era esse, não era não? É, era esse. Todo mundo vivia para sempre. Olha aí. Mas deu ruim, né? A gente já viu que deu ruim. Olha lá, vamos ver o segundo slide. O que está aparecendo aqui para a gente? Deixa eu tirar esse negocinho, né? Que é... A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, 20. Esse verso diz o seguinte, A alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer que uma alma pode morrer, sim ou não? Acho que sim. De acordo com Ezequiel 18, 20, uma alma pode morrer. Porque a gente entende alma, no contexto bíblico, como alma vivente. Que seria a união entre o corpo, né? A parte física, e o sopro que só vem de Deus, né? Então, a alma que fala, essa alma que a Bíblia, a qual a Bíblia se refere, seria a alma vivente, que é o ser humano. Então, aquele que pecar, precisa morrer. Então, essa alma que fala, né? Que a Bíblia, a qual a Bíblia se refere, é a alma vivente. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Por que que é importante a gente deixar isso claro aqui em Ezequiel 18, 20, e reforçar isso? E por que que o estudo traz? Porque lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da imortalidade, né? Ah, porque tem almas penadas andando por aí. Atrás do Rodrigo aí deve ter umas almas penadas. Será que isso é verdade? Será que isso existe? Então, é por isso que a gente tem que deixar isso aí claro, tá bom? Quem foi que passou a ideia de que... Não, não, fiquem tranquilos, vocês podem pecar e que vocês não vão morrer. Quem foi que passou, inicialmente? Quem foi que começou a distorcer essa questão, gente, de que nós poderíamos pecar e que não teríamos nenhuma consequência em relação a isso, que não seríamos punidos por nada? Onde que começou isso tudo? Foi lá, infelizmente, no Jardim do Éden, ou melhor. Foi lá no coração, lá de Lúcifer, no céu, por questão de egoísmo e até de querer ter, assumir a mesma posição de Deus. Mas quando existia já a humanidade, foi no Jardim do Éden. Mas quem foi que falou isso? Certamente não morrerá. Você pode fazer coisa errada que não vai morrer. Quem foi que falou isso, será? Rodrigo, é só você e eu, por enquanto. Então, é você que vai ter que responder. Responde aí, Rodrigo. Acho que travou pra ele. Ó, gente, essa frase, certamente não morrerás, está escrita lá em Gênesis 3, no verso 4. Quando a ser... Oi? Voltou? Ah, travou. Voltou? Tá, agora tá. Isso. Agora voltou. Tá. Então, mas foi justamente isso. Foi Satanás, por meio de uma serpente, quis mostrar pra Eva de que ela poderia desobedecer a ordem de Deus e de que nada de ruim aconteceria com ela. Essa ideia de que nós pudéssemos, que nós podemos fazer o que quiser, desobedecer, e de que nós não vamos ter consequências negativas para com as nossas atitudes, vem e sempre veio e sempre virá de Satanás. Essa ideia de distorcer as palavras e as ordens e os mandamentos de Deus e os conselhos que Deus nos dá pra vivermos bem, sempre virá de Satanás, né? Então, beleza. Vamos caminhando. Ó, na outra, lá em Ezequiel, a gente leu que a alma morre, certo? Se a alma morre, existe alguém imortal? Nós já entendemos que a alma morre, certo? Só um pouquinho, só um pouquinho. Se a alma morre, a gente já viu lá que a alma morre, será que existe alguém imortal? Lê aí pra gente... Pode falar. Eu creio... Deus é imortal. Então. Consegue ler pra gente aí 1 Timóteo 6, 15 e 16? A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, rei dos reis e senhores dos senhores, aquele que tem ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Somente Deus é imortal. Existe a imortalidade? Existe. Existe, mas somente pra Deus, né? Só ele é imortal, só ele pode ser considerado um ser imortal, certo? Isso aí não tem discussão, a gente não precisa nem tomar tempo com isso e nem discutir. A gente que já aceita essa questão de Deus como sendo imortal, fica mais fácil, né? Mas quem estiver assistindo essa gravação, pode, se tiver alguma dúvida depois, se quiser depois conversar com a gente ali no canal, se quiser chamar no privado, no Telegram, ou WhatsApp, ou ali no Facebook, fica à vontade, a gente pode tirar a sua dúvida sem problemas, tá bom? Uma curiosidade, olha lá. A ideia da imortalidade da alma nasceu da ambição de Satanás de ocupar o lugar de Deus. Então, nasceu lá no coração de Satanás. E ele conseguiu implantar isso na tradição popular. Afirmar que a alma não morre é uma espécie de tentativa de se igualar a Deus, pois só o verdadeiro Deus é imortal. Aí agora a gente entende por que que isso surgiu no coração de Satanás, né? Ele queria, então, ser igual a Deus. Ele queria não morrer assim como Deus não morre, né? Então, entender de onde nasceu também essa questão da... Ah, então eu quero ser igual a Deus. Ah, Deus não morre também, não quero morrer. Então, eu quero ser igual a Deus, então vamos dar... Vamos fazer uma revolução aqui no céu. Então, olha aí. A questão da ambição, do egoísmo, foi onde surgiu o pecado, a maldade, né? Não tem como a gente entender como isso pode ter surgido num ambiente tão perfeito como o céu. Esse é um dos grandes mistérios, eu acho, que a gente não consegue... Eu acho que responder, né? Vamos lá. Quantas vezes o ser humano pode morrer? O gato dizem que pode morrer sete vezes, né? Que ele tem sete vidas. É. E o ser humano? Quantas vezes pode morrer, Rúlio? Uma vez. Uma vez. Só morre e morreu, pronto. Muito bom, não tem essa. Mas é aquele negócio de morre, daí reencarna, e aí cumpre a sua missão. Porque tem muitas pessoas que acreditam nisso, e a gente respeita. Se você acredita nisso, acredita nessa linha, nós respeitamos. Você que pode estar assistindo aí essa lição, talvez acredite diferente da gente. E nós estamos trazendo isso, tá? Nesse estudo bíblico. Porque a gente está trazendo o que a Bíblia fala sobre a morte, tá? E às vezes eu posso falar de um jeito e meio brincalhão e tal, mas não é de forma alguma para debochar da forma como você acredita. Não é, tá, gente? Falei aqui, ah, o gato vive sete vezes, né? Morre sete vezes, mas é porque é um dito popular aí que a gente fala que o gato tem sete vidas, né? Mas existem pessoas realmente que acreditam que a pessoa morre, ela cumpre a sua missão na Terra, e ela às vezes precisa voltar para a Terra, talvez para uma outra missão, né? E se eu tiver errada, vocês podem também me corrigir, tá? Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Você morre e será que você volta? Será que a pessoa volta à vida, assim? Ela reencarna? Carna de carne, né? Será que ela volta à carne? Ela volta a ser humana de novo? O que é que diz lá em Hebreus 9 e o versículo 27? Lê pra gente lá, Rubio. Fazendo favor. Educação parou aqui. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo? De acordo com a Bíblia, com a Bíblia, tá, gente? O ser humano, ele morre apenas uma vez. Morre, acabou. E aí lá na frente, nos próximos estudos, a gente vai estudar, nós vamos trazer também pra vocês, essa questão do juízo. O juízo? O que é o juízo? O tempo do juízo? Ah, não tô ligado, não sei o que que é. Então fica com a gente aí no canal que a gente vai falar o que é essa questão do juízo, a gente vai estudar sobre isso também e entender o que que a Bíblia fala sobre o juízo, tá? Então, só fechando isso, de acordo com a Bíblia, nós, eu quando morrer, é uma vez só. O Rodrigo, quando bater as botinas, é uma vez só. A gente não vai voltar, tá bom? Então, nós morremos, seremos enterrados, né? Velório ali, né? Tudo certinho. E depois disso, o que será que acontece? Vamos imaginar a cena, tá? Eduardo Wilde, médico, ele é um médico, escritor, e político argentino. Isso aqui é uma curiosidade que eles trouxeram no estudo, que eu achei interessante a gente trazer aqui também. E aí, só pra gente imaginar, olha só. No livro que ele escreveu assim, La primera noche en el cimentario. Primeira noite no cimitério. Ele faz uma ironia. Ele que faz, não sou eu. Vocês não vão me xingar depois, tá? Ó, ele ironiza a ilusão da imortalidade da alma, né? Como se a alma fosse mortal, ela morresse, a pessoa morresse aí, aí ela saísse assim, andando assim pela terra, ou fosse pro céu e ficasse olhando tudo lá de cima. Na qual, lá de cima, o pai, feliz, vê as conquistas do seu filho, né? O pai morreu aí, lá de cima, ele fica olhando, assim, né? Feliz que o pai, que o filho conquistou. Ou até continua um caso de amor com alguém ainda vivo. No livro, o morto fica enfurecido ao ver a esposa amando outro homem. Na verdade, assistir o filho, chamando o outro de pai, ou ver a dor, o abandono, a crise, a fome, a doença de seus queridos, enquanto se está em uma realidade superior, faria até do céu um lugar triste para se viver. Isso faz muito sentido, né? Deus está certo ao determinar que morte é morte. Nada se vê, nada se sabe e nada se sente. Então, quando a pessoa morre, o que será que os mortos sabem? Será que dá para a gente conversar com o morto? Né? Não sei. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Se eu não me engano, é o próximo slide. Ah, acertei. Eclesiastes 9, e o verso 5 e 6. Vamos ver se o óculos do Rodrigo está bom. Consegue ler aí? Porque os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, nem coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, os mortos não sabem de nada. Eu sei que um dia eu vou morrer, nós sabemos que um dia nós vamos morrer, não sabemos qual será o dia. Hoje até não estava muito bem, ontem também fui dormir morrendo de fio, batendo o queixo. Aí passa até, com essa onda de doença, será que é a minha vez, tão nova? Mas ele foi. E a gente que está vivo sabe que vai bater as botinas, que vai esticar as canelas e tal, mas os mortos, depois que morrem, o ser humano depois que morre não sabe de nada. Os mortos nada sabem, não sabem. Quando fala assim que a memória jaz no esquecimento, fica entregue ao esquecimento, não é a mesma coisa de você falar assim, nossa, vamos respeitar a memória do fulano que faleceu. Não é a mesma coisa, tá? É memória de memória mesmo, de não lembrar de nada. Por quê? Porque não tem nenhuma atividade consciente, porque não fala mais, não pensa mais. O cérebro não tem mais nenhum trabalho. Tanto que quando uma pessoa sofre um acidente, por exemplo, e ela tem morte cerebral, quando o cérebro apaga, ele não funciona mais, eles já contam como morte. Deu morte, tá morto, ele não volta mais. Inclusive, para a doação de órgãos, é a melhor situação, porque o cérebro apagou, mas todo o restante dos órgãos internos, claro, externo é que não vai ser, né? Todo o restante dos órgãos, eles ficam ativos um tempo, até parar de vez, e eles estão saudáveis, ficam bem saudáveis, para serem, como é que fala? Para doação, né? Serem encaminhados para doação. Então, a morte cerebral, nessas situações, ela é excelente, assim. Então, os mortos nada sabem. Eles entram num sono. Mas não é o mesmo sono que você e eu temos quando vamos dormir, tá? Não vai pensar que você está lá, morreu e aí... Não, porque você está dormindo, você está respirando. Não, é um sono, é algo metafórico, né? É uma metáfora que a Bíblia usa. Mas você não consegue conversar com alguém que está dormindo, né? fazendo essa relação. Então, não tem como você e eu conversarmos com uma pessoa morta, não tem como você e eu termos contato com uma pessoa morta. Realmente, a memória fica entregue ao esquecimento, porque não tem memória, porque não tem atividade cerebral. Não tem. Então, é nesse sentido que a Eclesiastes traz isso. E é nesse sentido também que fala que morreu, não fica andando por aí. Não fica vendo o que está acontecendo com quem ficou, como o autor do slide anterior comentou. Seria realmente um lugar triste para se viver. Se eu morresse e ficasse lá de cima ou de onde for, olhando tudo o que está acontecendo com a minha família, né? Nossa, eu queria estar lá para ajudar e eu queria... Bem desconfortável seria. Eu tenho certeza. Nunca morri para ver isso, mas... Eu concordo, gente. Se eu estou aqui estudando a Bíblia com vocês, trazendo essa lição, é porque eu, Paulo Albino, confio cegamente. Quando eu falo cegamente, é totalmente na Bíblia, tá? E eu não tenho medo nenhum de falar isso, nem vergonha, nem nada. Eu tenho muito ainda para aprender, obviamente. Mas eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender e também de ensinar. Então, o que... E cada vez que eu estudo a Bíblia um pouco mais, eu também aprendo um pouco mais. Sempre. Mesmo se for o mesmo capítulo, o mesmo verso, a mesma lição, eu sempre aprendo e estudo um pouco mais. Ah, o Rodrigo saiu ali porque travou. Travou a internet dele. Mas tranquilo, vamos seguindo. Vamos seguindo. Bom, olha lá. A ilusória lógica da imortalidade da alma. Esse quadro, ele vem reforçar, né? O que a gente comentou, tem comentado até aqui. É ilusória por quê? Porque é realmente uma ilusão, né? Ilusão é quando você acredita numa coisa que não existe, às vezes só pra acalmar o seu coração, a sua mente, acalmar a sua dor também. Tem pessoas que acreditam nisso pra acalmar a ausência que a pessoa faz, a sua vida. Então, pensar que a alma é imortal é uma ilusão. Ela não é imortal. Imortal que vive pra sempre. Não. Morreu, morreu. Acabou. Imaginar que quando o corpo morre, a alma ou o espírito passam para outro nível de vida. Isso também, de acordo com a Bíblia, é ilusão. Não é verdade. Isso não acontece. A gente viu ali como seria triste, talvez, se isso acontecesse, vendo a família ou as pessoas que a gente ama viverem ou passarem pelas agruras, agrúrias, tristezas, enfim, da vida. Concluir que, se as almas ou os espíritos estão vivos em algum lugar, é possível fazer contato com eles. Já vimos também que não tem como, já que os mortos nada sabem, que a memória jaz no esquecimento, que o cérebro não tem atividade nenhuma, então, não tem como. E acreditar que os médiums são capazes de fazer contato com os mortos, médiums, aquelas pessoas que se julgam capazes de fazer contato com as pessoas mortas, na verdade, elas não estão fazendo contato com os mortos, elas estão fazendo contato com outra pessoa. A gente já vai ver com quem é que elas estão fazendo contato. Ah, mas como assim? Eu já fui, já fui num médium e fez contato com o meu familiar e falou coisas que só o meu familiar sabia. O próximo slide vai responder. Então, reforçando como a alma morre, Ezequiel já falou isso, o raciocínio cai por terra, o outro versículo também falou isso, já que a memória... Beleza. Por que Deus proíbe que se busque contato com os mortos? Então, de acordo com o slide, a imagem está aí que você pode ver. Eclesiastes 9, 5, 6, 10, Jó 14, 21, Atos 2, 34, Salmo 115, 17, reforça que os mortos não sabem de nada, sabem de nada, inocentes, não sentem nada, não produzem nada, não percebem nada, não vão para o céu e não louvam a Deus. Ou seja, eles não têm atividade nenhuma. Tipo, acabou. 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 Com quem então que os médiuns têm contato? Segundo a Coríntios 11, 14 e 15, diz o seguinte, E não é maravilha porque o próprio Satanás, o diabo, o inimigo de Deus, ele se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O próprio Satanás pode se fazer naquele parente que você perdeu, sinto muito, mas você vai no médium e o médium consegue contato com aquele parente e falar coisas que só você e o parente sabiam. Mas Satanás, ele tem uma inteligência incrível, né? Ele foi criado por Deus. Ele, infelizmente, tem uma inteligência incrível. tem que ter muita inteligência para aprontar tudo o que ele apronta e ficar pensando e programar tentações e provações personalizadas para você e para mim, né? Ele tem uma memória incrível também. Ele sabe o que você está procurando. Então, quando um médium consegue conversar com o seu parente, sinto muito, mas ele está conversando com o próprio Satanás. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Segundo a Coríntios 11, 14, em especial, está reforçando isso. O próprio Satanás se transfigura, se transforma. Ele faz, se faz, né? Finge que é o fulano a fulana. Tá bom? Então, vamos cuidar muito com isso. Gente, eu sugiro, não, eu falo mesmo, eu reforço e não vai não. Não se mede com essas coisas, não. Porque você está falando diretamente com Satanás. Não dê abertura para isso, tá? Isso é muito, muito perigoso. Não porque Satanás possa vencer as coisas, possa vencer você. Não é isso. A briga, a briga toda, o conflito todo é entre o bem e o mal, mas é entre Satanás. Deus Satanás. Mas, a briga é por você, é por mim, é pela nossa mente. Então, vamos cuidar o que nós temos deixado entrar na nossa mente. Não vá a esses lugares, não procure essas coisas. A Bíblia está avisando você, está me avisando que Deus não aprova isso. Tá bom? Muito cuidado, vamos cuidar mesmo. quem é que pode e que vai vencer a morte? Quem vai vencer a morte? Quem é o grande vitorioso? Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18, diz assim, quando o vi caí aos seus pés como morto, então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre e tenho e tenho as chaves da morte e do Hades. Esse Hades, eu já estudei sobre isso, mas eu não lembro. O Hades, eu vou trazer isso numa próxima lição. Gente, é Deus, é Jesus Cristo, é o nosso Pai Celestial. Ele é o grande vencedor, só ele pode vencer a morte. Essa é a nossa maior segurança, nossa maior confiança, precisa ser a nossa maior certeza. Nós não precisamos buscar nada além disso. Nós precisamos confiar que Deus está com a chave, a chave da... Ele tem a chave, na verdade, na verdade, a chave da morte é assim, é Ele que domina, é Ele que comanda, é Ele que resolve. É muito importante a gente confiar nisso, né? E ter essa certeza. Deus está cuidando de tudo. Essa esperança, ela precisa preencher o seu e o meu coração. E eu pergunto pra você, pra você que está assistindo a lição, a lição número 5 do estudo bíblico Amigos de Fé, do projeto Zoom na Bíblia, vamos dar um Zoom na Bíblia, né? Pra quem que você vai contar sobre o que você aprendeu com esta lição de hoje? Pelo menos uma, duas, três pessoas. Você precisa contar isso pra alguém. Você precisa contar que apesar de toda dor de perder alguém, Deus tem a chave, a chave da morte, as chaves que vai vencer a morte. É Deus que vai vencer a morte. Ele já venceu, na verdade. Porque Ele é a vida eterna. E Ele oferece a vida eterna pra você e pra mim. E você aceita? Você aceita essa vida eterna que Ele está oferecendo pra você? Ele está oferecendo pra você e pra mim. Nós precisamos aceitar isso pela graça, é de graça, é por sua graça e nós precisamos aceitar pela fé. Eu aceito. Eu aceito. Não porque eu mereça, mas é pela graça. Eu aceito na minha vida, eu espero que você aceite também. E eu já faço um convite pra você pro próximo estudo bíblico, a próxima lição, vai ser a lição 6, a verdade sobre a lei de Deus. Fica ligado aí no nosso canal do Telegram, tá bom? Convida mais pessoas pra estar com a gente no canal, porque aprender um pouco mais sobre a Bíblia nunca é demais, sempre vai fazer bem pra nossa vida, pro nosso dia a dia, nós que estamos aí tendo também uma oportunidade de estudar um pouco mais, já que estamos numa situação diferente, né? Agora que estamos vivendo em home office, que estamos precisando ficar um pouco mais em casa, pra cuidar da saúde física, então vamos cuidar também da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, tá bom? Obrigada por assistir esta lição, a lição número 5, do estudo bíblico, Amigos de Fé. Você ficou comigo aqui um pouquinho, Paula Albino, o meu amigo Rodrigo esteve um pouquinho também com a gente aqui no começo da lição, e quem sabe na próxima lição nós tenhamos mais pessoas participando, né? nessa gravação, não tem problema, tivemos também pessoas falando que não puderam estar, explicando por que que não puderam estar, mas não tem problema, essa gravação ela vai poder alcançar outras tantas pessoas, é o meu desejo, é o meu, é a minha oração, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço, eu vou dar um stop aqui na gravação, tá certo? e Deus te abençoe muito.